Oi arianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Ares meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui tá, essa semana eu tô jogando espíritos animais, depois eu vou aprofundar com o tarot tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo e nem sempre é pra você atirar, Vênus, entenda isso, tá, se não fizer sentido, joga pro universo tá, tem semana que não vai ressoar mesmo sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus e Júpiter mesmo se ressoar aqui, veja, tá e a tiragem ela pode vir espelhada quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua tiragem tá, então se eu focar numa pessoa aqui na história quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, você pode ser a tua pessoa servo, não tô no barato cavalo cavalo é de bélula virou, né, o golfinho nossa, com a carta do lagarto, ovo dourado nem adianta, tá parecido, nem adianta, cara nem adianta, tá, tá, essas energias na semana aqui, ô Ares tem uma de redenção eu vou considerar que você é o lagarto aqui é como se pessoas, lá vem um cão arrependido sabe, pessoas que se arrependeram de terem te abandonado querendo voltar atrás aqui só que você não quer mais saber dessas pessoas tá parecendo com a tiragem de touro de aquário você não quer mais papo com essas pessoas tem uma mágoa aqui, muito grande tem alguma pessoa aqui vamos considerar que você é esse golfinho gente, algum de vocês é esse golfinho, tá para de ficar achando que todo mundo que vier a tiragem é injustiçado na situação algum de vocês é esse golfinho aqui tem alguma pessoa aí, golfinho, que você rejeitou no passado eu tô achando que nem é o passado muito longe não rejeitou, abandonou uma amizade não falta cor de amizade aí abandonou uma pessoa que tentou fazer amizade com você que era legal, você ignorou agora você quer voltar atrás só que essa pessoa não quer mais saber de você não quer tem uma cor de mágoa muito grande aqui a mágoa da rejeição e não adianta ver com essa carinha não, essa pessoa nem vai olhar para a tua cara não acha que uma pessoa vai te dar um fora não vai fazer nada mas não vai te ignorar também não é, eles querem que você saiba eles que não é uma chantagem emocional dessa pessoa não, é energético mesmo essa pessoa não consegue mais ter uma amizade com você não consegue, é energético a gente tá muito parecido com a tiragem aquário de touro se você tem touro forte no mapa tá lidando com alguém de touro, aquário e é uma pessoa muito sensível tem uma pessoa que tem um coração enorme aqui essa carta fala de amor eu realmente era uma pessoa fofa tá só que eu não quero não quero mais você me abandonou você, ó não quero você fez pouco caso de mim você eu tentei me aproximar de você você me esnubou não quis me ouvir e aqui era uma das melhores intenções gente é o ovo dourado só de amor e essa carta fala de extrema sensibilidade agora eu também não quero que você venha pra um do lado não você lembra que tava a carta do servo no fundo do baralho? o servo tem energia de imperatriz é uma pessoa linda se você for se se lida isso aqui eu tô dizendo que você tentou fazer reaproximar de alguém nas melhores intenções você tentou se aproximar ou começou uma amizade a pessoa te abandonou do nada e não sei porquê e agora quer voltar atrás quer se redimir aí você não quer mais saber essa pessoa não essa carta do cavalo com a carta do do belo tá me dando uma energia do golfinho você é a pessoa que quer voltar atrás aqui tudo que a gente faz é visto pela espiritualidade a carta do cavalo fala de liberdade mas tipo assim qualquer liberdade qualquer atitude que você acha que tem a liberdade de fazer gera um karma não sei o que você fez pra esse lagarto aqui que você tá querendo se redimir e é um karma que você vai pagar essa pessoa não vai querer mais saber de você vai te ignorar não quer não tem tem uma coisa de mágoa muito grande aqui vamos ver o coraco intuição não quero é como se o encanto acabou não tem encanto nenhum mais aqui não você pode até pedir desculpa eu sei o que você fez pra esse lagarto aqui mas essa pessoa não vai voltar a falar com você preste atenção no que você mesmo fala essa carta fala você contrabalancear é assim que fala o que você fala com o que você faz é como se você aqui por isso que eu tô sentindo com algum de vocês esse golfinho aqui porque a gente fala não, a gente não deve deve respeitar as pessoas mas na nossa vida você não faz o que você tá falando é isso que eles estão falando aqui você não faz o que você mesmo fala e você aconselha pros outros por isso que eu tô sentindo com muito de vocês são golfinho sim empatia no fundo baralho aí gente empatia é se colocar no lugar do outro aí eu não sei vamos ver com esse oráculo aqui e a gente vai pro tarô é ah, existe que é essa pessoa que essa pessoa não quer saber de você amarra não, tá? você tinha até energia da carta da morte que fala de uma finalização energética nem a chantagem emocional não, não é sonhando seja tenha cuidado com seus sonhos esteja atento com seus sonhos insight esteja aberto para encantamento cuidado com o que você pede por isso que eu tô sentindo aqui cuidado com o que você pede acabou o encanto não tem mais encanto nenhum aqui se for uma amizade que você tava tentando começar essa pessoa o golfin te admirava só que a atitude que você teve essa pessoa perdeu um pouco da admiração que tem por você a imperatriz a energia dessa Lizard que é uma pessoa linda mesmo se for um homem tá se você for esse Lizard aqui você não vai perdoar pode ser cor de romance mas a maior de vocês é amizade você foi ignorado por alguém ou foi ignorado por um grupo a gente tava tentando começar uma amizade com quem melhor das intenções foi ignorado por essa pessoa tentou falar com uma pessoa que você admirava foi ignorado e essa pessoa tá querendo se redimir agora o que que eu falei pra vocês a morte é uma finalização energética não consigo falar com você mais não consigo gente justiça aqui tem um cor de karma cada um vai colher o que plantou aqui se você esse golfinho aqui abandonou essa pessoa incrível aqui você tá pagando um karma de não perder uma grande amizade você tá perdendo uma grande amizade aqui ou então uma proposta de uma grande amizade aqui essa carta fala de você colher o que você plantou se você ignorar alguém você vai plantar alguma coisa só tinha coisa de ignorar alguém e isso aqui tá simbolizando com a carta do cavalo que o Alibela fala de destino que você achou que não fosse acontecer nada isso que eu tô sentindo aqui não vai estar olhando tudo do Ares achou que eu fosse acontecer nada é namorado já conexão forte aqui e daí se tem uma conexão forte daí eu acho que essa conexão foi até cortada o mago uma pessoa que tá essa pessoa tá com outra vibe o Ares tá lá fazendo as coisas dele dela tá lá focado nem olha pra você na cabeça dessa pessoa não há mínima possibilidade de vocês voltarem a ser amigos ou começarem essa amizade não tem não vou falar de muita emoção aqui tá vendo uma pessoa tô falando pra vocês que é energético satisfata pra te sabotar já me vê sacerdotisa que fala de subconsciente e isso aqui também faz subconsciente eu não consigo sabe eu fui sabotado aqui essa pra mim foi uma traição a rejeição pra mim é uma coisa que me machuca demais eu posso até te perdoar mas eu não quero falar com você mais justiça acabou aqui acabou acabou pode ser até uma coisa nova que mal começou acabou justiça tô falando pra você aqui é uma amizade você considerar que é uma pessoa que tava querendo começar uma amizade essa é uma amizade maravilhosa pessoa linda se você fosse golfinho que a gente igualzinho tirar de aquário de touro dedicou foi de um ápice num relacionamento sete de paus a força segura aí golfinho porque isso aqui vem dizer a força fala de controle é como se você achasse que a situação já tava no seu controle vou considerar que você é o golfinho aqui porque algum de vocês são mesmo não não eu penso que as pessoas vão reagir conforme você quer não é assim boa ilusão isso aqui já aconteceu outras vidas três de pausa invertida de pausa é hora de agir não invertido não faça nada não vai ter acabou ariz acabou essa pessoa aqui deleta da tua vida deleta seja seja de pau na pessoa no topo é uma pessoa famosa não sei se é uma pessoa famosa tem uma fama aqui sei lá uma água faz você querer materializar um início aí de novo não faça nada você pode até pedir desculpa não sei o que você fez pra essa pessoa só que vai só ficar na desculpa essa pessoa vai entender mais vida que sai viva tua vida dois de espada o que eu falei não não vai ter início nenhum aqui dois de espada é negação não vai ter você não vai materializar nada aqui algum de vocês não era nem amigo amiga era uma pessoa que tentou se aproximar de você porque te admirava só que você ignorou pra essa pessoa foi horrível isso e namoradas ai Jo não adianta aqui nossa eu quero ter uma conexão com esse lagarto eu agora eu sei que esse lagarto é legal agora tá de ouro eu vou ser oferecendo uma amizade sólida aqui agora eu tô falando pra você que eu sou sozinho a morte acabou a morte é uma finalização é uma coisa que tá morta morreu página de ouro é essa aqui é uma ideia é uma ideia pra ser botada pra frente mas vendo divertido é tipo se esquece de novo a morte finalizações eu não tenho nem mais o que falar que vai ficar repetitiva só tem ouro aqui aqui você querendo uma amizade mesmo com essa pessoa porque só tem ouro ouro fala de coisas sólidas não vai rolar aqui pode ser uma coisa de trabalho por exemplo você se golfinho mesmo você oferecer uma vaga pra essa pessoa que é um amigo teu só que aparece uma vaga na tua empresa na tua empresa aí aparece uma outra pessoa que faz a mesma coisa cobrando bem menos você pagaria um salário bem menor você dispensa esse teu amigo aqui aí você percebe que a pessoa que você contratou não estava fazendo nada direito era uma irresponsável folgada você quer voltar atrás pra chamar essa pessoa aqui teu amigo se a pessoa não quer amar agora você quer me chamar vai catar coquinho vai perder amizade também tô dando um exemplo esse aqui pode simbolizar cor de trabalho tá é o que que eu acabei de falar gente machucou demais essa pessoa rejeição Maris o 5 de ouro fala de rejeição 9 de espada fala de tristeza preocupação teve uma rejeição que você ignorou essa pessoa pra essa pessoa foi horrível isso machucou demais machucou demais mesmo que fosse uma coisa que fosse começar essa pessoa gostava de você entendeu ai que triste isso mais uma aqui que eu vou pro Mago pra ela foi uma traição 7 de espada é uma traição foi a carta da traição tá e o 7 de espada fala de uma pessoa indo embora aos pouquinhos eu dei esse exemplo ainda agora em aquário sabe aquele negócio a pessoa começando a amizade com a pessoa sei lá adicionando a pessoa nas redes sociais tal aí a pessoa sempre curte suas fotos vezes histórias do nada você percebe que há um tempo essa pessoa não tá curtindo nada só foi aquela pessoa que não tá curtindo nada que eu tenho postado não tenho visto mais histórias quando você vai olhar a pessoa te deletou você não sabe por que que a pessoa te deletou e 7 de espada fala disso a pessoa que vai embora de mansinho então aqui você sendo sigofei se a pessoa tentou se comunicar com você tentou falar com você você saiu de fininho você não quer papo com você não essa pessoa percebeu isso que eles estão falando aqui essa pessoa percebeu cheio de carinho essa carta é carta do carinho pra gente é copos do Mago rei de pausa rei da ação o que mais ó veio parar na minha mão 4 de ouro com a lua ao invés de botar ela na minha mão 4 de ouro a pessoa fechada não quero me abrir pra você e lua fala de muita emoção o que? muita mágoa tem uma mágoa absurda aqui é mágoa vou estar repetitiva aqui vou finalizar o tarô 10 de paus enforcada e 10 de espada pra essa pessoa foi como se fosse uma traição mesmo enforcada é uma fala de empatia pra você colocar no lugar do outro 10 de paus eu tô de saco cheio vou embora tchau tchau ai ia ser uma amizade linda 2 de copo amizade de reciprocidade tô sem camisade pra finalizar o tarô 3 de ouro essa carta fala de parcerias sólidas 9 de ouro não quero tô me destacando isso aqui foi uma pessoa que foi como é que fala não fugiu a palavra uma pessoa que foi isolada de um grupo essa pessoa foi isolada de um grupo você tava dentro desse grupo e agora essa pessoa quer permanecer isolada não era isso que você queria? então agora essa pessoa não quer falar pra você mais eu não queria foi isso que você quis antes é a Viviana aprendendo confiança perdeu a confiança já era vou tirar o Magical Times antecipação algo maravilhoso está acontecendo mudança está no ar abre você mesmo para as bênçãos que estão no seu caminho o destino tem um golfinho aqui ó reconhecimento reconheça sua missão alinhe-se com seu propósito você tem os dons para compartilhar isso com o mundo antecipação aqui se você fosse golfinho estão te antecipando que essa pessoa não vai voltar a ser sua amiga não vai querer começar essa amizade dessa vez não vai tá não quer destino é até um destino aqui o destino é ficar sem essa pessoa jornada oráculo do pão fidelidade eu vou ler isso aqui não vou nem tirar eu embaralho antes uma atitude de respeito confiança e amor por nós mesmos nosso potencial nossos sonhos nosso querer que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós teve uma quebra de fidelidade aqui eu não sei é uma pessoa que também está sendo verdadeira né aqui você pode ser assim assim langarto tá gente eu estou sentindo que essa tiragem foi mais como uma alerta porque para algumas pessoas que estão na energia também isso no golfinho muito parecido com touro e aquário então veja mesmo veja se a tiragem da semana é aquário mesmo se não tiver força no mapa dá uma olhadinha lá tá bom deixa nos comentários a situação de vocês semana que vem eu volto com mais tiragem para a Aids tá beijo